Fala galera, Barão Pés na área, trazendo mais um vídeo de combinações do Pés 2019. E no vídeo de hoje aí galera, vou estar trazendo aí o jogador Douglas Costa, bola preta, jogador da Juventus, beleza? Quem puder estar deixando aquele like para dar aquela moral já, incentivando aí o canal. Serei muito grato a todos vocês. E sim, bora para o vídeo. Olheiro. Liga Itália, 5 estrelas. Passe alto, 5 estrelas. E elástico, 5 estrelas. Jogador disponível. Está aí para vocês aí, 100% Douglas Costa. Jogador da Juventus e da Seleção Brasileira. 1,70, 28 anos. E aqui o overall de cada habilidade aí do Douglas. Muito bom aí o drible. Explosão excelente aí. Beleza? E o estilo de jogo aí do Douglas Costa. O ala produtivo. Beleza? Então está aí para vocês aí esse jogador aí, 100%. Se gostaram do vídeo, deixa aquele like para estar dando a moral aí, beleza? Deixe nos comentários aí jogadores novos que vocês querem que traga aí, que eu irei estar trazendo aí 100% para a galera. só lembrando a galera aí, quem não tiver os olheiros, só vem aqui na leilão, procurar e entrar na disputa aí com a galera aí para obter os olheiros desse jogador ou de qualquer outro jogador, beleza? Até o próximo vídeo. Aquele abraço e fui! Tchau, tchau!